E aí pessoal beleza aqui é o Ryuta e no vídeo de hoje eu estrago os soldados mais fortes do honor of kings para você carregar porque o soldado não carrega não carrega Sun Sen eu ouso dizer que este soldado ele é o mais forte do jogo atualmente pelo menos no nível 1 ninguém consegue solar este cara que é esse aqui ó tá vendo ninguém só ele no nível 1 pode vir qualquer soldado ele vai ser lá no nível 1 cara sempre que você começa na side com ele comece com a segunda skill Elon Musk cada vez que você atinge o inimigo com a segunda habilidade o cara fica com 30% de slow e você bate nele pra caramba corre é um diabo tá fudido meu parceiro não brincou com a pessoa errada não que seja muito importante a primeira skill do Sun Sen simplesmente faz o cara levitar por alguns 1 segundos é isso dá um sonzinho dele agora vamos para o triunfo de Sun Sen a sua ultimate vou explicar para vocês como é que funciona para vocês como é que funciona a gente precisa de dar o nosso Django fica de boa aí mulher espera só um minutinho aí e sim nesse barco que ele invoca dá para ele carregar o dos seus aliados nele um pouquinho apelão né por isso que eu digo que ele é um dos mais fortes não o soldado mais forte pelo simples fato dele ter um grandissíssimo poder de gank é simplesmente isso Lupo eu diria que ele é o segundo soldado mais forte basicamente ele é o único que consegue bater de na frente com Sun Sen é ser o único filho da puta Guil então você vai me encarar em vez de fugir você vai se aproximar de mim eu preciso me aproximar para acabar com você na base da porrada então pode se aproximar o quanto quiser A primeira skill de Lobo ele basicamente balança sua vara e dá um ataque físico Segundo skill você rouba escudo de acordo com o HP do personagem e você converte esse escudo em vida basicamente em outras palavras a única coisa que você vai ter que fazer é apertar segundo skill ataque básico segundo skill primeiro skill segundo skill ataque básico segundo skill hum realmente uma mecânica de veras difícil agora vamos para o triunfo de Lobo hum hum a sua ultimate Opa tivemos um pequeno erro técnico aqui calma aí vamos voltar aqui um pouco agora vamos falar sobre o triunfo de Lobo a sua ultimate basicamente basicamente o Lobo salta na direção que você designar ele e ao cair ele consegue levantar os caras e eles ficam basicamente estonados por alguns poucos segundos e se eles tocarem nessas bordinhas aí basicamente eles vão sofrer queimação e vão sofrer dano pra caramba além de ficar com cinquenta por cento de slow é o cara é meio quebrado nessa um pouco Atá está muito forte na side ele que dá o cu ao bicho piruleta vira pra cima o Otá irmão vai lá o Otá seis horas seis horas seis horas tira as caras tira as caras e pula eu diria que o maior ponto forte do Atá é basicamente o fato dele ter muita vida e conseguir dar dano você pode fazer um off tank nele que vai dar bom cara ele é muito forte cara eu não acredito é o espadachim negro eu tenho 14.500 de HP se me atacasse um dia inteiro nem ia fazer cócegas não é possível você quer testar? se o status for alto assim você se torna praticamente invencível primeiro skill Atá pula o primeiro pulo ele causa dano físico o segundo pulo ele basicamente causa um stun de 0.5 segundos e se ele pular no meio de vários inimigos de uma vez basicamente ele vai sofrer menos dano dos inimigos como se ele fosse como se os danos fossem sugados é um bagulho muito louco segundo skill dele basicamente ele avança pra cima dos personagens causando 60% de lentidão durante 1.5 segundos o cara fica muito lerdo em sua ultimate ele cria uma barragem que dura 4 segundos e quando ele está criando ela quando ele está ativando a habilidade ele fica imune a controle de grupo ou stuns é isso e mais um vídeo que chegou ao fim se você gostou do vídeo por favor deixe seu like se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo comente aí pra engajar o vídeo basicamente tá? e aí e aí